E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, a bomba da vez agora é de Bruna Marquezine, onde no vídeo show, Marquezine revela assédio sem noção em avião. A atriz também contou que dorme durante todo o voo. Abre aspas, eu quero chegar lá em cima só para deitar a poltrona e dormir. A atriz Bruna Marquezine está sempre viajando. Na semana passada, ela esteve em Paris para acompanhar a semana de alta costura em Paris, na França. E aproveitou para conversar sobre seus hábitos no avião com a repórter Mônica Salgado, do vídeo show. No bate-papo, a Global revelou que já sofreu com assédio de fãs em voos mais longos. Marquezine ainda revela que não tem problema na hora de dormir. Abre aspas, no avião, você vai de livro, uma revista, escuta música, assiste um filme ou dorme. Fecha aspas. Perguntou Mônica Salgado. Abre aspas, só durmo. Eu durmo o voo inteiro. Eu durmo antes da decolagem. Sou dessas. Insuportável. Antes de decolar, eu já dou uma pescada. Eu quero chegar lá em cima só para deitar a poltrona e dormir bem. Revelou a atriz em uma entrevista. Na sequência, a repórter questionou se Bruna já tinha sofrido com algum tipo de assédio sem noção no avião. E ela disse. Ah, dormindo já. Tiraram com flecha e você fala. O que foi isso? E era uma foto. Sempre tem. Mas durante o voo, tem uma hora que a galera relaxa também, né? Fecha aspas. Revelou ela em uma entrevista muito descontraída. Segundo o site Veja São Paulo. Olha aí, galerinha. Mais uma informação bombástica. E você? E o que você acha disso, galerinha? Desse assédio descontrolado dos fãs. Deixe seu comentário. Deixe a sua opinião. Eu sou o Washington Lisboa. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like. Se inscreve no nosso canal e ative as notificações. Um grande beijo e um forte abraço. Espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.